Bom, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite, que Jesus nos abençoe a todos nós nos dois planos da vida, um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação ter sido convidado para abordar esse tema, porque os temas que nós temos que desenvolver nos obrigam a ler, a estudar, a pesquisar fontes, então isso é uma forma de aprendizado para quem vai fazer esse exercício do estudo, da palestra, e esse é um tema que talvez coubesse muito bem para um psicólogo espírita esclarecer, porque ele adentra o campo da psicologia também, que não é o nosso caso, mas como ele foi registrado em uma obra ditada por André Luiz ao Francisco Cândido Xavier, de domínio público, então é para que fique ao alcance de todos nós. E na verdade a explicação é relativamente simples, mas nós gostaríamos de fazer a nossa abordagem em cima do livro, onde surgiu esse tema, que é o livro No Mundo Maior, que é o quinto livro da sequência Vida no Mundo Espiritual, do autor André Luiz, porque nós temos nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, e aí vem No Mundo Maior, depois Libertação, etc. E neste livro No Mundo Maior, Emmanuel faz uns apontamentos na introdução que nós gostaríamos de ler e destacar, e aí nós vamos caminhando um pouquinho dentro dos acontecimentos do livro para chegar no momento lá do capítulo 3, onde os instrutores de André Luiz, particularmente o instrutor Calderaro, vai explicar para ele essa questão dessa edificação do castelo de três andares, a nossa casa mental. No prefácio, Emmanuel diz assim, Dos quatro cantos da terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se ilustres centros de cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos, raros viveram nos montes da suplimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Então até esse ponto Emmanuel já nos esclarece que no contexto das várias mortes que acontecem diariamente na humanidade, poucos são os espíritos que adentram o campo espiritual com expressões sublimadas de vivência na terra. E ele prossegue, a maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. É o que normalmente acontece conosco, com todos nós que estamos aqui no campo material, preocupados vaidosamente com as nossas posições, os nossos títulos, as nossas conquistas, então exaltando a nossa personalidade e querendo fazê-la ficar bem, bastante divulgada, a nossa ficha na terra, tudo aquilo que nós construímos aqui na nossa passagem. Mas Emmanuel diz assim, não chegaram a ser homens completos, atravessaram o mare magno da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência e cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intérmino tormento para os outros. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória. E se filiados a escolas religiosas, raros excetuados, contavam levianos inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então Emmanuel traça aí um perfil dos enganos que a humanidade comete, nós cometemos, na nossa passagem como seres espirituais vivendo no mundo material, especialmente para as nossas expectativas antes de adentrarmos o mundo maior, o mundo dos espíritos. julgando que tudo que nós construímos aqui seria de grande valor para o campo espiritual, mas no campo da personalidade, da vaidade, como dissemos, né? E esperando de nossa parte que nós alcancemos aí o paraíso, as facilidades, os privilégios, ou que o túmulo encerraria a nossa memória. Ou seja, abre-se o disjuntor, apaga-se a energia, a luz se apaga, após a morte tudo acaba. O que é, e ficou muito bem esclarecido e provado pela doutrina espírita, uma inverdade, porque a vida prossegue além do túmulo. Então Emmanuel, só mais um trechinho que nós reservamos desse prefácio, ele prossegue dizendo assim, A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque, entre aspas, o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, temos aí uma expectativa completamente enganosa nesta passagem para o campo espiritual e esse livro vai tratar justamente da condição de diversos espíritos que estão vivendo no campo espiritual frustrados ou em condições muito precárias, tendo em vista a forma como conduziram as suas vidas no planeta Terra, achando que haveria encontro de venturas celestes, como ele diz aqui, um passaporte gratuito, uma mudança drástica só porque a morte nos acolhe. Então, não é assim. Então, André Luiz, encerramos o prefácio, André Luiz, muito intrigado, ele faz uma anotação no início do livro dizendo que a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Isso é o que ele falando dele próprio. Mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte permanecendo apegados à crosta da Terra? Ou seja, quantas pessoas desencarnam e continuam materializadas, presas aos atrativos que estão aqui, em vez de se libertarem pelo desapego, pela elevação do espírito no campo moral, pretendendo alçar voos mais altos e se desligando das suas necessidades materiais. Então, ele faz alguns comentários aqui dizendo, por exemplo, que nos casos de obsessão convertiam-se em recíprocos algoses, ou seja, uma pessoa obsidiando a outra, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas, espíritos desencarnados obsidiando espíritos encarnados, quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e miséria sem limites. Então, vem um remate aqui de algumas palavras do André Luiz, quando ele diz assim que os infelizes a que aludimos, eles provinham de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores, os impenitentes, os de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados, os vaidosos dos vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Então, um conceito deslocado, perturbado da nossa compreensão da vida e do seu prolongamento, fazendo com que a gente adentre regiões trevosas e sofra muito após a nossa desencarnação. Então, André Luiz, o instrutor Calderaro, ele começa a explicar para André Luiz que para que nós, dizendo a respeito deles, para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, ou seja, os sofredores desencarnados ou não, é nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Repetindo, então, o mentor de André Luiz, o seu monitor, o seu instrutor, melhor dizendo, a quem ele estava acompanhando, explicando para ele que a perversidade, na verdade, é uma loucura, a revolta é ignorância e o desespero é enfermidade. Então, Calderaro explica ainda que a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obscurecimento da razão nos estados de aviltamento do ser, ou seja, quando se perde a razão, ou seja, se caminha para o lado da loucura. Nosso interesse, diz Calderaro, no socorro à mente desequilibrada é analisar esse último aspecto da sombra que pesa sobre as almas, ou seja, a loucura, assim sendo, faça-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Então, o órgão de manifestação da atividade espiritual é o cérebro, e tem o cérebro do encarnado e o cérebro do desencarnado. E ele vai mostrar para o André Luiz algumas coisas relacionadas com essas duas condições para que haja esse aprendizado tão importante, né, desse autor espiritual. Então, André Luiz diz o seguinte, que passou a acompanhar Calderaro em vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, essa pessoa que eles foram visitar, mantinha-se, ele, unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Então, melhor explicando, né, ele adentrou um hospital no campo material onde havia um enfermo encarnado e ligado a ele, ligado pela obsessão, pelo pensamento, unido ali, jungido a ele, um desencarnado em condições de inferioridade e sofrimento. Então, é um campo de obsessão mesmo, né? Aí, o instrutor Calderaro solicita que André Luiz examine o cérebro do encarnado e examine detidamente o cérebro do desencarnado. Então, André Luiz observa que esses dois órgãos eram bastante idênticos, a não ser, naturalmente, que no caso do encarnado havia a substância cinzenta que compõe a matéria do cérebro. Mas, ele observa, André Luiz observa, que em ambos os casos, tanto do encarnado quanto do desencarnado, observando o cérebro de ambos, ele notara mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhum na medula espinhal. Então, é como se fosse a base, o centro e a parte frontal do cérebro, que vai ser melhor explicado mais adiante. Ou seja, a parte frontal com mais luz, menos luz nessa região central, chamada córtex motor, e quase nenhum aqui na medula espinhal, que liga o cérebro ao resto, né? O sistema nervoso, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Ele explica. Então, Calderaro dá umas explicações importantes. Ele diz assim, Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Isso surpreende muitas pessoas, que estão na expectativa de encontrarem o nada depois da morte, principalmente quando são os casos de suicídio, em que as pessoas pretendem realmente se desligarem totalmente da existência e acabam despertando numa condição muito pior do que estavam, quando encarnadas. Então, surpreende muitas vezes esse reencontro com a vida e o Espiritismo vem nos mostrar que isso não se mostra em regiões estanques como céu, inferno e purgatório, que é a crença católica que nós respeitamos, mas, de acordo com a nossa doutrina, é um processo muito mais desenvolvido em termos do dinamismo, das possibilidades de expressão do Espírito após a morte. Então, Calderaro prossegue. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve, mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. O que é o organismo perispirítico? Para quem não sabe, o perispírito é um corpo astral que liga o Espírito, que é uma centelha, uma chama, que tem o princípio inteligente, sede da nossa inteligência, ao nosso corpo físico. Não há uma ligação direta. É feito através desse corpo psicosomático, feito de uma matéria etérea, fluídica, Allan Kardec, denominou de perispírito. Então, esse organismo perispirítico, ele vai fazer parte do nosso processo evolutivo. E aí começam certas explicações muito importantes para poder construirmos a questão da casa mental. Calderaro explica o seguinte. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial. É o que liga a base do nosso cérebro ao sistema nervoso. Temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, fica nessa região do sistema nervoso o nosso cérebro inicial, nosso cérebro primário. Na região do córtex motor mais central, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, nós já falamos de um cérebro inicial que é o porão, onde vem um arquivo das experiências, e agora um cérebro desenvolvido na região do córtex motor, nessa zona intermediária, que é a nossa vida atual, o movimento evolutivo atual do nosso ser. E aí ele vai falar dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, onde jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então, não podemos dizer, diz Calderano, que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um. Porém, se divide ele em três regiões distintas, tomêmo-lo como se for um castelo de três andares. Aí vai se criando aí uma analogia e facilitando a nossa compreensão, como é que o nosso cérebro é constituído. Então, no primeiro andar, cá embaixo, onde nós falamos que era o cérebro individual primitivo, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, impulsos automáticos, serviços realizados. No segundo andar, córtex motor, No segundo, localizamos o domínio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então, no primeiro, nós falamos no acúmulo, no sumário dos serviços realizados. No segundo, no córtex central, as conquistas atuais e as qualidades que nós estamos edificando. E no terceiro andar, o andar superior, nós temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Aí vem um resumo aqui muito interessante. Quando ele diz assim, num deles, quer dizer, lá naquele primeiro andar, a residência dos nossos impulsos automáticos, moram o hábito e o automatismo, é que residem nessa região do cérebro. No outro, na parte central, onde localiza o domínio das nossas conquistas atuais, aí reside o esforço e a vontade. E no último, que é o andar superior, a casa das noções superiores, moram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, distribuímos desse modo nos três andares. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, diz Calderaro, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Vamos agora, um trecho aqui, André Luiz, pergunta o seguinte, o cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer como um encarnado? O cérebro do encarnado adoece, especialmente quando há problemas materiais, na parte que forma as suas regiões cinzentas, os seus lobos, etc. Então, o cérebro adoece. André Luiz quis saber se o de um desencarnado também adoece. Então, o instrutor diz assim, referir nos emos estão só as manifestações espirituais em sua essência? Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta? Admira-se, Calderaro. Que pergunta é essa? Porque ele achou a resposta óbvia. Ele diz assim, Cuidas que a maldade deliberada não seja a moléstia da alma? Que o ódio não constitua doença terrível? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Assim, Calderaro mostra que esses estados, onde há essas moléstias da maldade, do ódio, da tristeza, da inconformação, atacam não apenas o encarnado, como também o desencarnado. E são considerados doenças. Todas essas expressões. Então, o cérebro do desencarnado também adoece por causa disso, dessas expressões da nossa emoção e da nossa moral. Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil, que é o perispírito, e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, o corpo material, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Ou seja, no cérebro dos anjos, não vai haver maldade, ódio, tristeza, inconformação, nada disso. Então, dessa forma, Calderaro vai explicando para André Luiz essa questão das enfermidades. Examinamos aqui dois enfermos, um na carne e outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, aquele andar dos ideais sublimes, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram desta arte, falando desses dois que ele estava examinando, o encarnado e o desencarnado, caíram desta arte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Então, vejamos, né, queridos irmãos e irmãs, como que essas vibrações nos fazem despencar do estado superior, onde o cérebro poderia estar se manifestando, os ideais sublimes, passa pelo esforço e a vontade, que seria a casa intermediária, o andar intermediário, e despenca lá para o porão, onde há essas questões da animalidade inferior, do ódio, do desespero, da vingança, da aflição, tudo isso, criações do próprio espírito. Aí, Calderaro conclui a respeito dos dois que ele estava analisando, que estava doente encarnado e o seu obsessor. Estão loucos, embora o mundo não lhes vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perespiritual. Então, na visão do mentor Calderaro, ambas as criaturas estavam vivendo um desequilíbrio que se poderia considerar como loucura no campo das suas vibrações de pensamento. Aí, agora, nós vamos voltar lá naqueles três andares para fixarmos melhor ainda, mais ainda, os conceitos que nós já vimos. As três partes da mente. Precisamos avaliar corretamente a natureza dos nossos instintos e apetites básicos, a fim de que, melhor equipados, possamos controlá-los. O mundo, neste particular, está em débito com o Sigmund Freud, o descobridor da psicanálise, em virtude de ter sido ele o primeiro homem a passar a mente humana pelo raio-x com êxito, descrevendo seus complicados trabalhos. Então, a espiritualidade reconhece o valor do Freud quando ele realmente fez um raio-x e destrinchou esses níveis de vibração da nossa consciência e do nosso pensamento. De acordo com a sua teoria, a teoria freudiana, a mente está dividida em três partes. O inconsciente, que aqui também foi chamado de subconsciente, que é a residência dos impulsos automáticos, o consciente, domicílio das conquistas atuais, e a consciência ou superconsciente, que é a casa das noções superiores. Então, Freud deu a essas três partes da mente nomes técnicos específicos, chamando o inconsciente de id, o consciente de ego, e a consciência ou superconsciência de superego. É a questão de terminologia. Os princípios são idênticos. Então, se fizermos a analogia de que a mente é uma pequena casa, e aí vem a noção da casa mental, que é uma forma de nós guardarmos essa estrutura de uma forma mais fácil para a nossa memorização e para o nosso entendimento, nós podemos chamar o inconsciente, aquela parte mais baixa daquela dos instintos, os impulsos automáticos, nós podemos chamá-la de porão, é o porão da casa, é o andar subterrâneo. Já o andar superior, o andar principal, o consciente, é a parte da casa onde nós realmente vivemos e nos entretemos. E a consciência ou, como Freud disse, o superego ou superconsciente, seria o nosso sótão, que na verdade é o nosso sensor moral, a nossa polícia, são os ideais superiores, é a meta que nós temos que atingir, que nós às vezes ainda não conseguimos chegar nesse estado. Então, é lógico nós presumirmos que o porão, a parte dos nossos hábitos mais primitivos, dos impulsos automáticos, não é tão limpo, não está em tamanha ordem como a parte de cima, a parte inferior, ela está pior. Na maioria das casas, o porão se torna um lugar para despejo, onde se armazena quantidade de velharias e ao mesmo tempo, onde se localiza o sistema de abastecimento de toda a casa. Então, nós vemos por essa estrutura edificada na casa mental, onde nós temos o porão, o andar principal e o sótão, onde nós temos o inconsciente, o consciente, o super consciente, nós estamos falando a respeito de como nós conduzimos o nosso pensamento. Então, podemos fazer aqui algumas reflexões a respeito disso. Por exemplo, encontramos na questão 833 de O Livro dos Espíritos, a seguinte informação, é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Olha como que é importante para nós sabermos usar, fazer bom uso do pensamento, não é? É onde a gente realmente não temos peias, nós temos liberdade total. Léon Denis, na obra O Problema do Ser do Destino e da Dor, ele escreveu assim, não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Então, o pensamento nesse sentido é como se fosse um bisturi. Com ele você pode fazer uma cirurgia, operar e salvar uma vida ou pode ferir ou matar uma pessoa. Então, o instrumento está ali, o nosso instrumento aqui é o pensamento. Podemos usá-lo para a nossa elevação ou para o nosso rebaixamento. Então, nós concluímos que precisamos cuidar da nossa casa mental, não é verdade? Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Não é à toa que Jesus nos alertou vigiar e orar para que não entreis em tentação, não é? Porque a vigilância é justamente esse controle dos pensamentos que nós necessitamos ter. Então, a preferência pelos pensamentos perturbadores, ela tem, às vezes, sua origem nos hábitos doentios, arraigados, que procedem de nossas experiências anteriores, até de outras vidas, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Agora, encontramos no livro A Gênese de Allan Kardec também o seguinte pensamento, pululam em torno da terra os maus espíritos, ou seja, eles abundam em torno da terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então, por sermos a maioria dos habitantes da terra ainda espíritos imperfeitos, com maus pensamentos, com pensamentos atrasados, com raros conduzindo pensamentos sublimados, então, espíritos que vibram nessa faixa se mantêm nessas proximidades, por isso, a terra ainda é esse campo, né, onde está apinhado de espíritos inferiores, nós podemos considerar que nós também participamos desse grupamento. Então, fica óbvio para nós que há a necessidade de nós higienizarmos a nossa casa mental, nós precisamos trabalhar por essa higienização, por essa limpeza, né, então, a harmonia emocional e equilíbrio psíquico, são estados da alma que não devem ser descuidados pelo espírito encarnado, porque ele está transitando no mundo inferior, como nós acabamos de comentar, onde os hábitos de higiene para a saúde do corpo físico são realizados com todos os esmeros, em obediência às nossas conquistas éticas em torno do valor do nosso asseio. mas, e da mesma forma, nós recorremos aos fármacos, aos medicamentos, quando nós estamos com enfermidades, desequilíbrios orgânicos, e às vezes até psicológicos também, emocionais, nós tomamos medicamentos para poderem ajudar a reequilibrar a nossa indumentária carnal, então, não devemos adiar a terapia evangélica que vai nos proporcionar a saúde espiritual. Por que terapia evangélica? Porque o evangelho, pressupõe-se que, quando se fala evangelho, é onde está ali toda a instrução do Cristo a respeito de como nos devemos comportar para alcançarmos o reino de Deus. E, como foi dito, o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que nós podemos concluir que é o reino de Deus? É um estado da alma, um estado evoluído. Então, se nós queremos adentrar esse reino de Deus, nós precisamos desses medicamentos evangélicos, que são os princípios morais que Jesus nos orientou, as nossas atitudes, os nossos comportamentos diante dos semelhantes, quando a gente lê lá o sermão do monte, Jesus dá várias instruções de como devemos nos portar em relação aos nossos pensamentos e em relação às atitudes com os nossos semelhantes. Então, o sermão do monte é um verdadeiro guia para o reino de Deus, é um depositório de ações sublimes, de como nós devemos guiar o nosso pensamento para higienizarmos a nossa casa mental e alcançarmos essas esferas superiores, cuidando do nosso espírito, porque é estranho falar nosso espírito, porque nós somos o espírito, nós não possuímos espírito, então cuidando do espírito, cada um do seu próprio eu, da mesma forma como cuida do corpo que foi emprestado por Deus, para nossa movimentação, para nossa expressão na terra. Então, quanto mais drástica é a saúde do corpo, é necessário às vezes uma cirurgia para extirpar os órgãos que estão enfermos, são necessários os transplantes para que o organismo físico continue sobrevivendo com certa saúde e harmonia, então por que nós não devemos também amputar do nosso organismo moral tumores malignos, como inveja, egoísmo, insensibilidade diante da dor alheia, violência, a busca desenfreada por gozos e prazeres sensuais, então tudo isso pode ser considerado como sendo vírus de alto risco para o nosso espírito e também precisa dessa medicação eficaz para combate às enfermidades morais e o reequilíbrio do nosso campo psíquico e espiritual porque os nossos departamentos da alma também podem ficar contaminados de vivências reencarnatórias que estão ainda arraigadas em nós e nós trazemos isso do nosso passado na presente reencarnação. então se nós usamos analgésicos e calmantes para aliviar as nossas dores nós também devemos usar por exemplo a oração porque a oração ela ajuda a acalmar as paixões adormecer as intemperanças alivia os nossos tormentos tonifica o nosso ânimo empurra as criaturas para o alto quando elas estão adormecidas por ambições terrenas perecíveis então são pensamentos que nos ajudam a entender o valor da prece nessa reconstrução ou nessa defesa da nossa casa mental então diz que orar é medicar-se minimizando angústias e reorganizando programas de trabalho no bem então assim como os nossos lares não prescindem de lixeiras de canos por onde escoam os detritos para que a nossa vida seja boa agradável então nós também vamos precisar desses mecanismos no sentido figurado para que a gente se liberte dos nossos desvios morais porque na verdade se nós insistirmos com os desvios morais nós esbarraremos em doenças e enfermidades físicas que existem porque foram resultado do campo de evacuação do nosso perispírito porque quando o espírito age de forma contrária à moral contrária à lei de Deus o perispírito se desequilibra e um perispírito desequilibrado ele tem a única maneira dele voltar ao equilíbrio é o espírito adentrar ações morais elevadas para ele voltar para aquele equilíbrio mas ele não deixa muitas vezes de ter aqueles movimentos de depuração e as depurações do perispírito são as evacuações que saem pelo nosso organismo físico em forma de enfermidades de doenças ou de constrições constrangimentos que nós recebemos no corpo físico quando da reencarnação porque o corpo que nós recebemos é resultado do nosso perispírito da forma como ele está moldado como ele está formado então todos os desequilíbrios perispiríticos vão refletir no corpo físico seguinte então conversas maledicentes censuras despropositadas discussões em torno de temas vulgares pensamentos deprimentes fazem parte de um lixo não visto pelos olhos humanos normalmente mas que deve fazer parte das nossas preocupações como espíritas cristãos mas são então uma realidade de ordem moral que acontece conosco e que nós precisamos então no controle do pensamento providenciarmos essa limpeza então nós devemos desde já reprocharmos recusarmos dos nossos ouvidos assuntos perturbadores que nos causam inquietude conversas deprimentes que desajustam descrição de cenas violentas que estimulam desequilíbrio emocional isso é até difícil na atualidade quando a gente liga a tv ou ouve pela internet toda hora tem um problema grave grande atingindo muita gente envolvendo em grande sofrimento mas nós precisamos desenvolver essas defesas morais tem coisas que nós podemos fazer se a gente está num grupo lá e começa uma fofoca uma maledicência então a gente tem que se cuidar pra gente não se envolver porque quando a gente gosta do assunto é porque nós estamos entrando em sintonia com aquele assunto aí nós não estamos vigiando Jesus pediu vigiar e orai a oração nos fortalece mas é preciso a vigilância a atenção com relação aos próprios atos as próprias atitudes pra que a gente não cometa essas falhas graves contra nós mesmos então nós evitamos desse modo que os lixos morais intoxicam a nossa mente se fixem numa região de difícil acesso que é o nosso inconsciente que é o porão é difícil ir lá no inconsciente e tirar essas coisas de lá então toda essa sujeira moral fica instalada nos painéis mentais e costumam construir ideoplastias infelizes condutoras que são a rebeldia ao relaxamento dos laços afetivos desmoronamento dos casamentos aos conflitos entre pais e filhos e vai por aí afora nós queremos trazer aqui pensamentos de Emmanuel que estão no livro pensamento e vida tem duas lições no livro pensamento e vida que são espetaculares para a gente dar assim um complemento e um desfecho nesse assunto um um deles é o texto intitulado o espelho da vida a mente é o espelho da vida em toda parte começa Emmanuel a mente é o espelho da vida em toda parte ergue-se da terra para Deus sobre a égide do Cristo a feição do diamante bruto que arrancado ao ventre obscuro do solo avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz vamos repetir porque é bonito demais né a mente é o espelho da vida em toda parte então a nossa mente vai refletir quem somos a nossa vida em toda parte a mente é a senhora dos nossos destinos né ergue-se da terra para Deus significa que nós estamos num processo de sair do inferior para o superior né de lá de baixo lá pra cima são movimentos que que nos chamam atenção né aquela parábola do aquela parábola do bom samaritano ela começa assim havia um homem que descia de Jerusalém a Jericó ele estava fazendo um movimento contrário do sagrado para o profano não é o movimento de descida aqui Emmanuel está dizendo que a nossa mente tem que se erguer para Deus mas sob a égide do Cristo sob a proteção do Cristo o pensamento do espírito puro que é o Cristo e diz que é sob a feição de um diamante bruto nós precisamos de lapidação né fomos arrancados do solo bruto e vamos sob orientação do lapidário quem é o lapidário o Cristo vai nos lapidar vamos avançar para a magnificência da luz o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações gerando a força do pensamento que tudo move criando e transformando destruindo e refazendo para aperfeiçoar e sublimar então a gente vê aí realmente o movimento do dinamismo dessa evolução e o quanto a nossa emoção né o coração que é a face mostra quem somos realmente e o cérebro é o centro dessas ondulações dessas vibrações que vão mostrar onde nós estamos em relação ao ponto evolutivo da vida nos ciclos evolutivos em todos os domínios do universo vibra pois a influência recíproca aí o Emmanuel começa a falar dessa troca com outros espíritos tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão olha que interessante a nossa vida intelectual nossa vida de pensamento ela precisa dessa conexão com outros pensamentos com outros espíritos quando nós lemos um livro nós estamos lendo o pensamento de outra pessoa e aquilo faz que o nosso espírito vibre ou a favor entrando em sintonia ou contra quando a gente rejeita então diz aqui que em todos os domínios do universo essa influência recíproca ela vibra e que nós estamos aí nesse processo de interdependência e ele ele conclui dizendo assim o reflexo esboça a emotividade a emotividade plasma a ideia e a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações então toda uma sequência de movimentos entre o nosso pensar e o nosso agir através desse encadeamento que ele acabou de explicar que o reflexo mental mora no alicerce da vida refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do criador não sei se os irmãos já ouviram aquela frase que diz assim o ouvido que escuta reflete a boca que fala quando nós damos atenção né quando a gente escuta não é ouvir ouvir é o movimento mecânico dentro do nosso aparelho auditivo escutar é prestar atenção é captar é entender então o ouvido isso é do Emmanuel também o ouvido que escuta reflete a boca que fala movimento de sintonia quer dizer quando nós damos ouvidos a certas coisas nós estamos entrando em sintonia com aquilo por isso a importância de vigiarmos o nosso pensamento e as nossas atitudes contra por exemplo maledicências e coisas similares não é bom então agora para nós encerrarmos vamos falar um pouquinho aqui sobre uma outra lição do pensamento e vida que se intitula vontade comparemos a mente humana espelho vivo da consciência lúcida a um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviço olha como que o Emmanuel tenta facilitar o pensamento dele que é tão elevado para nós mas colocar num nível que a gente possa conseguir compreender o que ele está querendo dizer então ele diz que a nossa mente é como um grande escritório que está subdividido em diversas sessões de serviço aí ele continua aí possuímos o departamento do desejo em que operam os propósitos e as aspirações acalentando o estímulo ao trabalho então o desejo primeira coisa primeiro departamento aspirações estímulo ao trabalho depois o departamento da inteligência delatando os patrimônios da evolução e da cultura ou seja com a inteligência nós conseguimos ao raciocinar evoluir e manter e agregar cultura no nosso desenvolvimento depois vem um outro departamento muito importante o departamento da imaginação amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade então nós podemos aspirar imaginar usar a inteligência tudo visando a nossa evolução e vem também o departamento da memória arquivando as súmulas da experiência tudo que nós passamos e outros ainda que definem os investimentos da alma que ele não cita aqui mas ele conclui assim acima de todos esses surge o gabinete da vontade a vontade comanda tudo isso aí a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental olha a importância da nossa vontade a vontade é a mola que impulsiona tudo então ele diz que é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores das nossas ações mentais para considerar a importância basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento a vontade é o impacto determinante nela dispomos do botão poderoso e decide o movimento ou a inércia da máquina então é que decide o movimento e a inércia da máquina ou seja dispomos de um botão poderoso pela vontade vamos fazer a máquina funcionar ou vamos deixar a máquina parada usando todos esses departamentos do desejo da inteligência da imaginação da memória e o cérebro é o dínamo ou seja o gerador que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que ele é própria no entanto na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo ou seja se o cérebro possui a energia mental para movimentar a nossa vida a vontade vai dizer vai nesse sentido vai naquele sentido o livre-arbítrio estabelecendo causas que comandam os problemas do destino essa frase é importante se você toma aquela direção ali você vai criar causas que vão estabelecer o que vai acontecer lá na frente que vai ser o efeito então é a questão do discernimento uso da vontade e decisão de ir nessa direção ou naquela desejamos usar o discernimento para o bem que possamos todos caminhar para o bem porque aí o efeito lá na frente vai ser esplendoroso para todos nós só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito olha só pelo poder da vontade nós podemos sustentar a nossa harmonia em verdade ela não consegue impedir a reflexão mental ou seja a vontade não impede o nosso pensamento a nossa reflexão quando se trate da conexão entre os semelhantes quando tem outra pessoa envolvida porque a sintonia constitui lei inderrogável mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre nós mesmos sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem Emmanuel arrematou dizendo o seguinte que se nessa lei da sintonia nós não temos controle sobre a reflexão mental com o uso da vontade nós podemos impor uma disciplina em que nós vamos recusar ou aceitar aquilo que a outra mente está vibrando conosco seja através de uma palavra de uma leitura de um pensamento alheio externo para nós de uma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto